A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, espero que vocês estejam bem. Com apenas três acordes você consegue tocar esse louvor lindo da harpa cristã, que é o louvor de número nove. Sejam todos bem-vindos. Se vocês não foram inscritos por aqui, inscreva-se para você não perder nada. E lembrando que aqui na descrição nós temos a harpa cristã cifrada, com a cifra em cima da letra para você estar acompanhando no violão, na guitarra, no teclado, em outros instrumentos também. E temos o curso também de violão, que se você quiser aprender a tocar bem de verdade. Tudo aqui na descrição do vídeo. Pessoal, com três acordes você toca o seu louvor inteiro, como eu falei. O louvor da harpa vai mudando a letra, mas a maneira de você tocar praticamente é a mesma coisa. Você vai rodando com os acordes, sequência de acordes, praticamente é a mesma coisa. Então, vamos dar um início aqui no vídeo. Espero que vocês gostem e vamos lá, pessoal. Começando com o sol. Mas já é saudável Segurei o sol. Apenas isso, pessoal. Aqui eu mostrei para você a sequência dos acordes, né? E você consegue acompanhar o louvor inteiro. Você repare que você vai usar mais o sol e ré. Sol e ré. Vai ter um momento que vai entrar o dó, mas depois ele volta para sol e ré. Fica basicamente nisso aí, né? Então, inscreva-se no canal para você não perder o próximo vídeo. E vejo você no próximo vídeo. Tchau. Tchau.